E aí galera, agora tá chegando em este vídeo, queridos amigos, este game de vocês, sim, gurizada, vai Blu Teufel de 4, mano, dessa vez mais uma notícia insana, mais um videozinho bônus aqui do canal, né, gurizada, esse é o videozinho aí das 2 da tarde, gurizada, já convido a todos vocês a estarem presentes aqui no canal às 7 da noite, porque vai sair vídeo novinho às 7 da noite, mano, seguinte, tá rolando um sorteio de Blu Teufel de Hardline lá na fanpage do canal, tá bom, gurizada? Vocês entrem lá na fanpage, curtem a fanpage, né, mano, olhem o regulamento, né, olhem tudo certinho, né, façam tudo o que deve ser feito lá no regulamento do sorteio e, gurizada, boa sorte a todos, né, pra concorrer ao game Blu Teufel de Hardline de PS3 em mídia digital. E, mano, seguinte, vamos que vamos, monstro de Paracel Storm foi descoberto, descubra como encontrá-lo, pra quem não sabe quem é esse monstro, é o Megalodon, sim, gurizada, tô olhando essa notícia aqui, né, no site Blu Teufel de Brasil, como sempre, o link da notícia vai estar embaixo na descrição, e, gurizada, vamos que vamos, porque, mano, o Megalodon sempre foi algo, né, de muita atração, né, algo muito curioso, né, no Blu Teufel de 4, e, mano, vai ser insano, vai ser top trazer essa notícia aqui pra vocês, vamos que vamos. Nenhum mistério passa despercebido pelos melhores detetives da comunidade Blu Teufel de 4, uma pista foi encontrada, dessa vez, em busca do maior easter egg de todos, o Megalodon, ou como também é chamado, o monstro de Paracel Storm. A busca foi iniciada em dezembro de 2013, gurizada, sim, mano, são quase dois anos aí, de easter egg, pistas, né, que a gente vê, quando as pistas começaram a aparecer, tudo apontava para a Paracel Storm, havia algo escondido nesse mapa, um dos mais populares do Blu Teufel de 4, e acontece que as pistas estavam certas, mas as peças finais, as peças finais não estavam presentes no jogo até agora. Confira o vídeo do YouTube Jack Frags ativando o easter egg do teste da comunidade. Pra quem não sabe, o Jack aí é um YouTuber fantástico, um YouTuber aí que revela, né, ele tá sempre trazendo essas revelações insanas no canal dele, foi ele que trouxe aí, que compartilhou com a gente, né, aquelas questões dos reloads, né, dos reloads especiais, né, das armas, né, do Blu Teufel de Headline, né, ele traz sempre várias notícias e informações muito bacanas, Então o vídeo dele, né, do Megalodon vai tá aí embaixo na descrição, e vamos que vamos. O vídeo mostra como ativar esse easter egg. Primeiro você precisa ter desbloqueado pelo menos uma das designações Pantom. Após isso, você precisa ir até a turbina de vento, pra quem não sabe o que é a turbina de vento, são aqueles cataventos de energia eólica, tá ligado? Então você tem que ir até lá. Após ser atingido por um raio e morrer, você terá o poder, entre aspas, de ver a luz, né, é uma luz tipo um raio que cai do céu. Subiu a palmeira até ver uma luz no oceano. Atire nela. Pronto, o easter egg está ativado. Um raio cairá onde a luz estava e um ovni começará a vasculhar as águas, até que encontra algo e mergulha no oceano, causando um terremoto. Após alguns segundos, o Megalodon salta na água. Há cinco pontos de ativação espalhados pelo mapa, e cada ponto fará com que o Megalodon apareça em lugares diferentes. Mano, insano, né, cara? O easter egg do Megalodon é uma forma de agradecimento aos fãs que participaram do teste da comunidade e ajudaram os desenvolvedores da DICE com seus feedbacks que receberam até agora. Então, cara, insano, insano mesmo. Mano, a parada é muito top, é muito top. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo do Jack aí, né, o cara é insano também. O vídeo dele vai estar embaixo na descrição, o link da notícia vai estar aqui embaixo na descrição também, né, gurizada? Vocês estão conferindo aí, né, algumas imagens, algumas fotos, né, que o próprio Bluetooth Brasil aqui liberou pra gente, né, cara? Então, mano, é insano a parada, é muito top, né, cara? Mano, é top mesmo. Só que isso tá funcionando pra PC, né, mano? No teste da comunidade. Pra quem não sabe aí, né, no CT, né, só é disponível por enquanto no PC, né? Há alguns rumores, né, que isso possa, no futuro, né, ser feito, né, ser usado aí também nos consoles. Mas, por enquanto, o CT só está disponível, né, no PC, né, mano? Mas, cara, é insano, é muito bacana de você ver algo do tipo, né, no Battlefield 4, né? É muito bacana você ver aquele monstro saindo das águas aí do Paracel Store. E, cara, é insano, é insano mesmo, é muito bacana. Eu curti demais quando eu vi o vídeo do Jack, né? Antes de ler essa notícia, eu já tinha visto o vídeo dele. E é muito bacana, é muito bacana porque eu já tinha visto vários vídeos, várias imagens, né, desse easter egg, né? Alguns canais já tinham trazido esse easter egg antes, mas nunca trouxeram como ativar ele, né? Sempre saía alguns vídeos, algumas coisas, mas a galera ficava meio que duvidando, assim. E agora você pode realmente ativar esse monstro que é o Megalodon, né, cara? E a parada é insana, é muito bacana. É muito bacana ver o momento, né, que ele salta da água. Por isso eu recomendo que vocês observem o vídeo, né, vejam o vídeo do Jack aí. É muito bacana. Realmente, a tela fica tremendo, né? O seu controle começa a vibrar. Na verdade, o seu controle não, né, mano? É no mouse, eu tô na parte do PC ainda, né? O seu... É como se você estivesse no controle, seu controle devia vibrar, né, cara? Mas a tela começa toda a tremer, o bagulho começa a ficar louco, né, mano? E do nada solta um gigante, né, do Megalodon ali pra fora. É muito bacana. E agora você pode ativar esse monstro, né? Em cinco pontos diferentes do mapa, você tem a opção, né, pra ativar ele, né? E assim ele pode sair, né, em lugares. Ele pode saltar em lugares diferentes, né, cara? Muito bacana. Curti demais essa notícia aqui, né? Achei algo muito, muito bacana. E Blu Teuford é isso, cara. Blu Teuford 4 é isso. É um jogo que já tá um bom tempo aí na estrada. Um bom tempo na estrada. Sempre tendo, né, DLC. Sempre tendo atualização. Os caras da DICE aí tão sempre tentando melhorar o jogo. É easter egg. Lançando depois de dois, três anos do game aí. Então o bagulho é sempre louco, cara. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, um favorito e um comentário pra ajudar a divulgação aqui no canal. Se inscrevam no meu lado também pra dar apoio pra quando eu era já. Compartilhem o vídeo. E, cara, só tenho a agradecer mesmo, realmente, por todo o apoio que vocês estão me dando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E conto com o apoio de vocês hoje, às sete da noite, aqui no canal. Muito obrigado por tudo e a todos. Valeu, gurizada. Falou.